Tá aí galerinha, tô aqui com o mestre Valdir. Ele já apareceu em alguns vídeos meus aí. Eu tô aqui na oficininha dele aí. Dá um alô aí pro pessoal, Valdir. Oi pessoal, tu beleza? Jóia? Tô aqui na oficina. Então, eu queria apresentar o sisteminha aqui que a gente via no YouTube. Essa regra aqui, isso aqui é um guia de curação, né? E aqui... Essa aí você aprendeu no YouTube, né? No YouTube. Você aprendeu ela no YouTube. Aí eu desenvolvi outro numérico mais fácil. Opa! Que é esse aqui. Ó pessoal, aí vamos passar pro pessoal aí, ó. Porque nada a gente aprende, né? Sozinho. Tem esse aqui. Tem essa... Tem essa aqui, né? Essa pecinha aqui com vários furos. Ou seja, de azulão, canado da terra, aqui de passo preto. Passo preto. Isso mais lá. Picharro, coleirinho menor. Que já tá aqui no lugar. Nós vamos fazer uma curaçãozinha aqui pra você ver. Então aí, Valdir, não precisa mais daquela régua, né? Não precisa. Aí já tá todo um macetinho pra... No caso é só trocar os furinhos aqui e já... É, exatamente. Já vai na medida que tá aí, né? Isso. Ela aqui tá pra agarrar de picharro. Maravilha! Ou seja, o primeiro furo é feito assim, né? Liga a máquina aqui. Muito simples. Primeiro furo. Aí em diante. Olha só, pessoal. Olha só. Só vai transferindo. Só transfere aqui, ó. Olha. Muito fácil. Até uma criança faz. Olha que maravilha. Até uma criança faz. Então é a curação de uma forma prática, rápida. Rápida e... E tá aí mais um... Uma dica aí pra quem trabalha com esse... Sistema aí, pessoal. Não tem negócio de... 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 Sempre vai dar na mesma medida, né, Valdir? Sim, na mesma medida. Olha que maravilha. Tá aí, acabou de furar, ó. Tá, ela furadinha aqui já. Tá da furada, né? Aí ela tem que bater com uma... Com a mesma medida aqui que nós já tá com ela furada. Tem que bater no mesmo centro, né? Tem que bater certinho. Ou seja, ó. Se você for medir aqui, ó. Ó. Se você for ver aqui, Os furos batem tudo certinho, ó. Olha. Até o último lá. Deixa eu filmar aqui assim, pessoal, Valdir. Olha só. Até o último. Tá vendo, ó. Não foge nada, pessoal. Aí, se você vira a madeira, Se você pega a madeira e vira ao contrário, Ele tem que bater do mesmo jeito. Ele vai ter que bater do mesmo jeito. Não pode fugir. Cadê, Valdir? Tá lá. Tá certinho lá. Tá. Certinho lá. Caramba, bicho. Certinho aqui, ó. Tá vendo? Então os furos ficam tudo... Os palitos ficam tudo... Tanto com a madeira de lado como esse. Se você botar, você não é a madeira. Então... Maravilha. Fica aí uma dica pro pessoal, né? Maravilha. Valeu, Valdir. Um abraço. É nóis. É nóis.